Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves, bem vindos a um novo episódio de Far Cry 6 Desse lado espero que estejam bem com vocês em casa, espero que estejam bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal sejam subscritos para ajudar o canal com a vossa família amigos Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Far Cry 6 vindo e meus amigos let's go guys Bora lá, vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível OIS tal e qual, bora lá No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que ajuste de contas Não, não foi no episódio passado, isso é o que vai se passar agora No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que conhecemos o Máximas Matanzas O Paolo, o Bicho e a Talia Foram os três que nós conhecemos dos Máximas Matanzas O Paolo e a Talia, ou que parecem namorados E agora vamos ter nada mais nada menos do que ajuste de contas Que é, quita a minha dívida com o Bambé E sou tudo ouvidos, você quer mesmo fazer alguma coisa pelo Máximas Matanzas? Paga a minha dívida no Mercado Negro, encontra o Bambé e ele vai te dizer do que ele precisa Encontra-se com o Paolo E é isso que nós vamos fazer neste episódio Ok meus amigos, por isso bora lá, deixa-se a beber a água Bora lá Vamos ver o que é que se irá passar, não é meus amigos? Bora Mas Temos umas botas novas Melhorar a resistência a ser derrubado com golpes corpo a corpo Dá um novo sentido a Bic de Ass Esses tênis gás já viram muitos quilómetros de calçada, mas ainda servem E estes Melhorar a velocidade do movimento enquanto recarrega, ponta de estoque da loja de materiais militares Mas servem ao que vieram Depois Este é melhor Visão noturna Destaca aliados, soldados e animais à noite Que todos vejam sua paixão queimando Melhorar ligeiramente a defesa contra munição antipessoal Perfora anti-explosivos Protege os olhos contra o envenenamento Então a gente vai usar este, que é melhor Não há mais nada Temos o relógio Melhora bastante as defesas em geral enquanto estiver correndo Quando estiver em chamas o fogo apaga automaticamente Só que nós apanharmos os outros que disparam fogo isto é bom Submetrilhadora Submetrilhadora Tira imenso de dano Perde imenso Perde imenso de dano Ah, já temos o Casa Grande também Ali a cena, na mansão Bem, para Tony Libertad ou Clara Garcia É justo contas Você ainda está cheio de fome A lot mais pessoas aqui do que eu pensava E eles musicais, também? Talia collects dreamers dumb enough to pick fights with Anton's Ministry of Culture I'll just make sure they aim the barrel away from the face Thought I was the only dropout Papa was a drill instructor Family's fifth-gen army until me What happened? Expelled When Papa found out I turned from his favorite daughter into a freak His words Shit Just trans in the military, compai I was lucky Talia caught me trying to steal her gear But instead of turning me in She gave me a deck Libertad can help all of you here Libertad? When Castillo won We left riots with Clara And what did it get us? Clara runs off to play guerrilla Talia gets thrown into Maria Marquesa's bullshit academy And have to take a big fucking debt to get her out From who? Bembe Black market smuggler Once he's paid off Talia and I are off this fucking rock Let me take some debt, Paolo I don't do handouts Okay Why'd you leave the military? Punch my drill instructor in their throat I'm not a morning person Segunda Bembe deals in the church Come on Danny, where are you? We need you in Esperanza Ahora Okay I'm coming Clara Y vola Y vola Y vola Y vola Need some wheels Here's your wheels Thank you Thank you Hola Cabeza de gato Cabeza de gato Cabeza de gato Danny Talia So now you want to talk to me No, I want to see you Meet me at the Zuba La Batidora The ride that whips you around Look If this is some kind of fucked up day Just get that ass over here And don't tell Paolo You'll drag me back to that fucking swamp Fire And you and it Today Terrible Thank you This is Getting Terrible Certainly To To Go You For Where To Off To Vamos lá ver o que é que o outro gajo quer. Bem bem. Vamos lá. 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 Estou aqui, é isto Vamos embora O carro está onde? Está ali Eu estou aqui, é isto Eu só não gosto de policiais As minhas caras não são policiais São militares A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vejo ele! Foi um... Find ele! Hospital! Find ele lá! A mais? Você não é um soldado. Previtor! Todos os últimos de vocês! F****** Previtor! Pembe vai pagar pelo que foi feito para vocês, Basile! F****** Ah não sei! Está cheio de acordes! Sacode! Eu o encontrei no teu amigo morto russiano! Agora Rojas! O que está cheio deles? Olha os remédios! Está feito, não é? Continuar aqui a limpar isto! Há muita coisinha aqui para se limpar! Vai! 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 Mas ao que parece eles estão presos aqui! Não é? Vai! 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 Eu estou aqui presês! Eles como quem diz Ali não tem mais nada E agora? Consegue mesmo fazer alguma coisa com esse pague a minha dívida Mas ele agora vem atrás Não faz sentido 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 Há mais Não faz sentido 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 Mata, não faz sentido 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 Olha aqui Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido